As últimas chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul, esses últimos eventos, têm mostrado para nós do setor, engenheiros, que toda a média histórica de chuvas pode ser questionada a partir de agora. Por isso, um diagnóstico mais detalhado de toda a infraestrutura existente se faz muito importante para que a gente possa ter estruturas resistentes a eventos adversos e também resilientes. Eu acho que as concessões de rodovia, assim como a EcoSul já está fazendo, eles precisam se adequar a essas estruturas, mas também a sua operação, para que tenha uma prontidão e uma preservação do patrimônio público, garantindo a fluidez e a segurança das rodovias. Acho que aumenta a responsabilidade de todos os players, tanto dos governos que estruturam as concessões, quanto os investidores e também os operadores. O olhar mais cuidadoso para as estruturas e para a operação, agora do ponto de vista também desses eventos climáticos mais adversos, se torna fundamental para que a gente possa garantir, como eu disse, fluidez e segurança para todos que trafegam pelas rodovias. Legenda Adriana Zanotto